Obrigado, hein, só vamos sugerir para o Wesley, todos nós, entendeu, menos carrinho, menos amarelo, mas aí eu devia ter trocado meu jogador, ali eu tenho que jogar com meu SA Não, mano, é a mesma coisa, não vai me dar nada, só mais poxa não, porque ali com meu SA eu vou chegar mais, eu tenho que chegar com qualidade, porque esse cara aqui ele não sabe bater no gol Não vai chegar mais Esse aqui é quase um amaralzinho, tá? Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, céu estrelado, perfeito pra bola rolar daqui a pouquinho Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro Dia de estreia na temporada, vai começar passo a passo mais uma campanha É Fútbol Crancs contra a Lions Villani, o time ganhou a temporada passada e vem cheio de moral pra estreia de hoje Ah, não era aí, não era aí, era no Paulo, não era no Paulo, não sei porque foi nesse cara Boa, boa Pênalti 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 Pênalti, olha o meu jogador que levantou esse pênalti Ah não, não deu não A arbitragem acertou no pênalti, Villani, mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí Boa Boa Olha o Rodrigo, pode quebrar a perna, meu, cê é doente, cara Vai se machucar Cê viu o que ele fez, velho? Isso que é emoção Bela batida, bela batida, Flash Parabéns, mano Aquela outra cê bateu bem também É que o goleiro... Calhô de tá dormindo lá naquele lugar Ah, calhô de tá dormindo lá Escada, olha a escada Boa Pode ir, pode ir Ah, pegou o pedido, Rodrigo Essa linha era o bote, né? Não, era eu, mas bem antes, né? Ah, tá Eu também não vi É que ele, o esse agora? É, é porque o tipo, eu ia estar lá Toca uma bola, sem pressa Procurando a hora certa de espetar Eu tô, eu tô Eu sei, eu tava... Você foi, cê viu onde eu fui? No contraponto da escada Agora são invertidos, mas faz a minha, eu faço a sua Boa Boa Subiu a bandeirinha Já roubou Podia ter esperado um pouquinho mais Aqui eu tenho que marcar um pouco mais na frente Vou pro ativo Não consegui chegar na bola Vai ganhando o campo Parou o lance Impedimento Carvalho Recupera Carrinho na boa O Futebol Friends vai descendo para o ataque Perdem a bola Olha o corredor por ali Defendeu Atenção está em jogo Arrepia A chance era boa Foi mal Eu achei que a bola ia entrar Foi uma boa defesa Segurou o placar e impediu que ficassem dois gols atrás Protege, usa o corpo Cortou, pressão no ataque De errado ali De errado ali pro final Minha conta não deve Tudo igual no placar Fase ruim Direto na marcação Olha só Molão Molão, molão, molão Sensacional Sensacional porque a cabezada foi muito bem feita Mas ela não Foi mal Foi mal Recupera Recupera a posse da bola Tem liberdade Sobe pela ponta Vem o Futebol Friends Ainda foi culpa minha Com licença Com licença De olho no placar Dois a um O meu O ataque do Lions Vai se desenhando Saiu pela linda de fundo Teve desvio Esganteio Boa Boa O Flash Além da altura Tudo O jogador dele Como é leve Ele tem uma impulsão Cabe que nem sofre Mano Ainda estou escutando Ser bem baixinho De pé A bola vem tocada Esperando pelo espaço Na marcação Afasta Zaga Tira dali Descendo Para encaixar o contra-ataque Quem sabe E olha o contra-ataque Tem espaço Para jogar Defesa bagunçada Não consegue dominar Sem chutar Que metida de bola Quero ver Que defesa Quem sabe Quem sabe esse escanteio É a chance Que estava faltando A torcida Acredita no gol De desempate Agora Boa 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 Tirando dois erros Ali meu Ali Que é os dois gols Dos carros Tá bom Tá ótimo Tirando essas duas pontinhas Obrigado aí pela equipe Ter salvado A gente começa do zero agora Temos um tempo Para pensar nos erros Opa Opa Isso Que é legal escutar a sua voz A sua mãe Eu nem lembro o que a gente falou É Eu também O carinha tem mais impulsão Só que ele cai de velocidade Se eu deixar o segundo atacante Lá Dessa Ele fica com mais impulsão É É então Porque aí ele dá uma É tipo o Cristiano Ronaldo Sabe Magrelinho Todo esguio E Vou apertar Mas tá bom Mas não precisa mexer muito Eu vou ficar aqui É que eu fico muito longe Das águas Recuperação Tem a posse Bola em profundidade A jogada parecia promissora Não dá certo Como diz o Neto Digo de passagem Jogar aqui Corre mais Jesus Eu tive que inverter Porque eu achei que o ponto Estava impedido Deu bem a jogada Intercepta o passe Bola Levantada Segunda trave Isso aí é cobra d'água Não borde ninguém Boa, boa 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 Vai dar no flash Essa saída de bola Praticamente é o que tá dando certo Bola no flash O flash pivô Pivô lance Davino Aí se tiver o outro ponto A pd Já vai encostar Rodrigo encosta na p No meio A ponte Olha lá Dá vinho Davino Tava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe A bola roda Roda de pé em pé Com qualidade Desculpa Eu tenho que trocar meu jogador Não dá pra ser esse jogando aqui não Muito brokutu esse Tenta fazer uma jogada Ele não fez Coitadinho Opa dividida não foi legal A arbitragem pega a falta Aí Duival Cobrança curtinha Então uma jogadinha ensaiada Eu tava sozinho Mas do jeito que foi Só faltou mesmo A gente ter combinado Grande passe Só que não Dá um espaço e ele vai conduzindo Manda pelo alto pra área Manda o cruzamento pra longe Joe O Football Friends Vai pro ataque Tava atento Afastou bem o cruzamento Boa interceptação Leu bem o lance Tem espaço na ponta Lions vai avançando Cruzamento Primeiro trave Tinha que ser uma luz Aí não Tem goleiro Fácil defesa Relógio estourando Será na última gota de suor Pra tentar a vitória Reta final A cabeça pensa Perda não obedece Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Vai bem Desarma na defesa Achou a opção Mandou por cima Atenção Olha o gol Pegou Consegue evitar O desempate A queimarrou Pra Caio A finalização Foi de muito perto Vilani Falta pouco Seria o gol da vitória Boa 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 time Boa Parece ser o gol da vitória Parece sim Agora só tem que jogar sério Até o apito final Vilani Vamos pro jogo Tem mais bola pra rolar Fim de partida dramática Estão na frente Mas não pode bobear Quero ver Tem jogo ainda Quero ver A tentativa é do empate Até o final Cruza a bola Pro meio Na área Testa pra fora Passa perto do gol Caio Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando Do lado do gol Tá acabando Quarenta e três Segundo tempo Na cara né A bola acabou Jogo empatado No finalzinho Tudo igual De novo 3 a 3 Davino Vem por elevação Atenção Olha o perigo Boa flash Boa flash O ponto de ter o flash É que ele pode estar na zaga E defesa ao mesmo tempo Praticamente A gente pode ter o flash Um ponto pra cada lado Jogo de batar no placar final Caio Pra uma estreia tá ok Mas tem que corrigir alguns detalhes Pra evoluir pras próximas rodadas Tem que ir rapidão Só esse Só pra que Dá uma saída Não Eu vou jogar Está o topo lado Só vou mexer Demorou Demorou Sai aí Todo mundo Boa Aproveitar que eu vou mijar Senão depois eu peço pra mijar Os caras me dão bronca